E hoje nós vamos comprar aí alguns golems de gelo SEM GOLEM GELO E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje nós vamos comprar aí 100 golems de gelo nessa promoção Que apareceu aqui no Clash Royale 150 gemas pra comprar 100 golems de gelo Eu vou comprar porque eu quero testar Não sei se é bom, não sei se é ruim na estratégia que eu tenho Mas vamos comprar e eu trago na sequência algumas estratégias pra vocês Com a nova carta, o golem de gelo, mano Então vamos lá, vamos comprar 150 gemas Partiu, foi? Compramos rapaziada Compramos 100 goles de gelo Vamos lá então rapaziada Compramos aqui 100 goles de gelo Estamos com 102 cartas E agora a gente vai ver aí até que nível que ele consegue chegar Bom, vamos trocar aqui por alguma carta Vamos fazer o seguinte Eu vou trocar pelo servo Vou trocar pela horda de servos E vamos ver o que vai rolar, cara Não tenho certeza aí de como vai ser Mas, porque eu não testei antes Mas vamos ver aí como vai ficar Antes de tudo vamos subir aí o nível do nosso golem de gelo Então nível 2 agora Vamos pro nível 3 na sequência Nível 2 ali, subiu um pouquinho de vida Nível 3 agora Mais 4 ali, vamos lá Foi Nível 3 o nosso golem de gelo Vamos mais uma, vamos mais uma 400 ali pra subir mais uma Vamos lá Subiu Mais uma Nível 4 já Agora mais São 20 agora pra subir de nível Então vamos lá, vamos mais uma Nível 5 O nosso golem de gelo Nível 5 já Subiu mais 81 de vida E vamos lá Vamos ver se dá pra botar mais uma Dá pra botar mais uma Atualização aí Vai chegar no nível 6 O golem de gelo É, foi o golem de gelo aí Nível 6 Molecada Nível 6 Mil de vida ali, ó Ficou com mil de vida Já ajuda um pouco, né rapaziada E é isso daí Agora o próximo aí Pra deixar ele no nível 7 Que é o nível de torneio Vai precisar Vou precisar ainda de É, 84 cartas ali Então vai demorar um pouquinho Aqui por enquanto Mas vamos aí Vamos testar Como se sai esse deck Com o meu deck aéreo E aí depois na sequência Se não der certo A gente vê aí Algum outro deck Rapaziada E aí eu trago pra vocês Essas estratégias Vamos lá rapaziada Vamos testar aí Nosso golem de gelo Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa muito bacana E tentar montar Alguma coisa legal Uma estratégia aí Com esse golem De gelo, moleques Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima O cara colocou também Um coletor Então vamos lá Vamos tentar destruir aí A possibilidade De ele ganhar da gente Rapaziada Vamos usar aí O golem de gelo também Vamos lá Vamos começar aqui, ó Colocando ali meu mineiro Vou pegar aquela princesa lá Que eu não quero essa princesa ali Vou colocar meu golem de gelo Aqui, ó Ah, dei o choque Na hora errada Ai, que burro Dá zero pra ele Perdeu ali, meu Não deu certo Ele fez caca Fiz caca, moleques Vamos começar de novo, né Não deu certo Vamos começar de novo Vamos começar com o coletor, né Vamos ver se a gente consegue Ficar com dois De vantagem Ele colocou também Então vamos lá, né Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ali Nosso veneno Pra gente ver se consegue Ficar com uma vantagem Um pouco maior E o nosso mineiro ali A gente coloca lá em cima Depois Defende aqui Com um bárbaros Defendemos Colocar ali nosso golem de gelo E por trás Nosso Mega servo Se ele colocar agora Torre inferno Vamos ver o que ele vai fazer ali Conseguimos dar bastante dano Ali em cima Vamos ver se a gente consegue Provocar mais alguma coisa Aqui da hora Vamos ver aqui Dá um tempinho Vamos ver o que ele vai fazer E aí a gente coloca Aqui um outro coletor Ou vai Então vamos de coletor, né Vamos de coletor, então Sempre na vantagem Vamos tentar sempre ficar na vantagem Coloquei aqui Meu lava round Vou botar meu mineiro Lá em cima Daqui a pouquinho Já botei meu mineiro Ai, fiz merda Coloquei meu choque errado Era colocar o servo E foi o choque Tá ligado, né Vocês viram que deu ruim Deu ruim, deu ruim Vamos lá Vamos botar nosso mineiro Lá em cima De novo Vamos tentar dar dano Lá em cima Pra ver se a gente consegue Destruir aquela torre Já caiu a torre Já caiu a torre Nosso golem de gelo Tá lá também Colocar mais um golem de gelo Vamos colocar o mineiro Lá em cima também Vamos ver se a gente consegue Dar um Dar um dice ali No final E travar o cara lá em cima Vamos lá Vamos ver Vamos destruir ali O choque ali A gente destrói também E a gente agora vai conseguir Segurar a vitória Com a primeira tentativa De utilizar esse golem de gelo Serviu ele pra um tanque Acabou também ajudando na vitória Então vamos ver aí Como vai ser Até agora em diante Rapaziada E manos Primeira vitória Com o golem de gelo Primeira provavelmente Primeira de muitas Então vamos testar aí Eu vou trazer pra vocês Mais algumas vezes aí Algumas estratégias diferentes Com o golem de gelo Moleques Então é isso daí Rapaziada Então é isso daí Moleques Então cola na minha Que você não vai se arrepender Se liga nas estratégias Se inscreve no canal Aqui embaixo Pra não perder Mais nada Deixa o seu like Pra fortalecer E não me venham Com Papadaiadas É nóis Fui TURN DOWN FOR WHAT 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 O que é isso?